Tá bom, a gente tem que ir logo fazer essa sessão classificatória Uhum, a sessão classificatória se iniciou às 3h30 E eu já tô até com a minha pintura de corrida já Ué, mas aqui você já conheceu aquela outra pintura É, porque eu gosto de usar mais essa aqui, porque ela é mais bonita do que aquela outra lá Hum, entendi Esse não era um traje que você usou lá, acho que, em 2017? É, era aquele traje lá que via meus dados, mas só que eu decidi transformar isso aqui em pintura mesmo Uhum, entendi Bom, a corrida em Georgia é Super Speedway E quem tá sendo o Polyblase Show? Tem como ver pela TV aqui, ó Deixa eu ver, deixa eu... Ah, tá no canal de corridas aqui Quem tá sendo o Polyblase Show é o... Baird Pedal? Pera, tá certo isso daí mesmo? Baird Pedal fez o melhor tempo? É, o cara só tá finalizando em Zona Vermelha Ele nem chegou a finalizar em uma... Na 29ª posição, pelo menos Não... Ah, não lembro se ele chegou a finalizar na Zona Verde Isso aqui é enfim Ele tá fazendo o melhor tempo em Georgia É, pessoal Pelo jeito as coisas mudam E quem que é o 2º lugar? Deixa eu ver aqui na TV É o Chase Hessler Outro piloto do Fundão Team Twitters, nossa Em 4º lugar Darren Leachfoot Jr Quinto Calculating Sexto Sheldon Shifter Sétimo Can Spinner O Jackson Store tá em oitavo? Tá Nono... Pera, que nome é aquele? Rich Mixon em décimos Tá pouco com Heavy Gente Bem que vocês falam O mundo dá voltas E voltas mesmo Bom, isso aqui a gente fez Nenhum segundo sequer naquela pista Então é melhor a gente ir no Japa Aquela corrida lá Então, vamos lá Então Ah, mas só que Deixa eu pedir Pera, o balcão do Joey fica lá atrás Nossa Pelo amor de Deus Eu tenho com a certeza Que não tem nada ali atrás Mas só que, enfim Ah... Então Vamos pedir uma coisa pro Joey Tipo, algum energético E depois a gente vai pra corrida Corrida não Para a qualificação A corrida é amanhã Seu McQueen É amanhã Ah, então tá bom O Joey falou que é pra gente esperar na mesa Então, bora ficar aqui então Então Está tudo ok Viu, Cruz? Está tudo ok Uhum Então Se você diz Só que a gente tem que A gente tem que Fazer mais treinos Falta nove corridas Pro final dessa temporada Foram vinte e setes É vinte e setes? Não Falei errado Vinte e sete No plural Não No singular Sua Seu português Está ótimo Se você sabia, né? Português Não é inglês Tanto faz, cara Só segue roteiro Eu não sei De que roteiro Você falou Mas só que, enfim A gente tem que fazer mais treinos Falta nove corridas Pro final dessa temporada E qualquer um Da briga do título Pode ser o campeão Pode ser o Carl Clutch Gustavo Jackson Até o mesmo Sheldon Shifter Pode ser o campeão Até mesmo Você falou até mesmo O Carl Não, você cala sua boca Então Ali, pessoal O Joey já está vindo Eu já estava com Eu com sede já Eu já estou com sede já Eu já estou com sede já Eu já estou com sede já Tipo Tipo